Garantir o acesso à educação para nossas crianças e adolescentes é um dever essencial que começa muito antes da sala de aula. A Prefeitura, através da Secretaria de Educação, realiza grandes investimentos para oferecer transporte público escolar de qualidade e com segurança para os estudantes do nosso município. Hoje, são 222 rotas, incluindo 206 na zona rural, que são operadas por 92 empresas contratadas pela Prefeitura. São mais de 15.500 quilômetros percorridos todos os dias por veículos de transporte escolar municipais. Esse transporte é gratuito, facilita com que as crianças, principalmente da área rural, cheguem até as unidades. Porque quando a gente fala em área rural, muitos não conhecem a dificuldade que é com que esses alunos cheguem até as escolas. Para você ter uma noção, para eles chegarem no ponto onde passa o transporte, alguns caminham mais de 2 quilômetros, de 2 até mais. Então, isso já é uma dificuldade. Para chegar na escola, eles percorrem muito mais. 60 quilômetros, para ter uma noção de horário, eles acordam 4h30, 5h da manhã todos os dias, para chegar na escola 7h30, 8h. Então, esse trabalho do transporte facilita o acesso dos alunos nas escolas. E com o Educard, milhares de estudantes do ensino fundamental, médio e superior, têm acesso a tarifas reduzidas no transporte coletivo municipal. São mais de 4.200 alunos beneficiados com transporte público em todo o município. É a Prefeitura fazendo a sua parte dentro e fora da sala de aula. E com o Educard, milhares de estudantes do ensino fundamental, médio e superior, têm acesso a tarifas reduzidas no transporte coletivo. E com o Educard, milhares de estudantes de estudantes, e com o Educard, milhares de estudantes da sala de aula.